Bom dia, meus amores! Vamos lá comigo gravar mais um vlog do dia a dia. Hoje eu tenho pra fazer uma gravação de um presente que eu ganhei. Amo! E algumas coisinhas também, tá? Eu vou gravando pra vocês. Então, já deixei isso aqui gelando na geladeira pra gente fazer nosso skincare. Já lavei com a água da natureza, certo? Eu acho que tá dando tudo certo, né? Eu acho, né? Isso aí tá dando certo, hein, gente? Hum, isso aqui é muito bom. Aí agora também, eu não quero a minha sobrancelha de símbolo da Nike. Então eu vou fazer a sobrancelha com este creme aqui do Boticário Lily, né? E a gente também vai pentear o nosso cabelo, né? E eu vou ter que fazer a maquiagem de novo. Primeiro eu já não sei nem qual look eu vou usar. Não sei qual perfume usar. Só vou usar esse coffee. Ou esse aqui, que pra mim parece muito italiano. Ah, mas eu vou colocar este aqui mesmo, que aquele ali também é bem doce. Esse já é mais um doce suave. Hum, muito bom. Agora, a gente vai... Como eu lavei meu rosto com a água da natureza, eu não quero o símbolo da Nike. Então a gente vai fazer primeiramente a nossa sobrancelha. Eu vou fazer uma aqui com vocês e uma lá no Insta, que é muito simples e fácil. Como eu disse que eu não queria um símbolo da Nike, então eu tô fazendo assim com a sobrancelha. E como eu estava falando lá também, né? Como eu levei esse pincelzinho numa maletinha de maquiagem pequena, ele perdeu o padrão dele. Tipo, né? Então, eu prefiro ou a sobrancelha tem que ficar assim, ou senão vai ficar o símbolo da Nike. Não tem escolha. Aí já logo a gente já vai pra nossa base. Que é a base que eu amo e ela cai no chão. Então eu gosto de aplicar assim a base, já direto na esponjinha. E olha essa diferença. Pra mim é bem legal, ó. Tem muita diferença. Então, meu look hoje, eu não sei. Eu queria ou eu coloco um vestido preto, né? Ou eu coloco uma camiseta verde. Eu queria uma camiseta verde de alcinha. A que eu tenho aqui é de manga comprida. Porque eu gosto do verde, sabe? A rosa, não sei. A rosa eu vi que eu acho que não fiquei tão assim legal. Mas olha como faz a diferença. Então, e no shopping que eu vou? Porque tipo assim, eu só falo pra vocês. Se arrumem comigo pra ir pro shopping. Se arrumem comigo. Agora vocês vão ver. Entendeu? Agora vocês vão ver todo o processo. Certo? De eu realmente indo. Né? Mas é isso. Olha como a base já fez diferença. Agora a gente vai passar o blush. Porque eu não sei passar contorno. Então não tem como contornar a vida, não. Tem que passar o blush. Dizer que você tá na praia, na Califórnia. E é sobre isso. Gente... E olha que eu não queria ficar com o pincel. Perdi o pincel. Vocês estão vendo a diferença? Eu achei. Pode dizer também o que você achou, tá? E já deixa seu like pro seu dia ser maravilhoso também. Entendeu? Então aqui eu gosto do blush. Pra mim é uma vibe da Califórnia de praia. Blush praia. Entendeu? Agora contorno. Aí complicou as coisas. Aí complicou bem por complicado. Igual eu falei pra vocês. Aí agora eu vou pegar um lip tint ali de R$1,99. Né? Ah, eu acho que tá um blogueiro isso aqui. E vou pegar ali pra vocês. E vamos lá escolher o look, né? Que elas, por mim, nós queriam no shopping gastar mesmo. Aí o que que eu tava fazendo aqui? Fazendo assim na sobrancelha. Que eu acho que fica legal. Sobre isso. Agora vamos escolher o look, né? Aí eu vou passar o meu creme. É, agora eu vou passar nos braços mesmo. E aqui também. Mesmo com o perfume que eu já passei. Eu gosto. O cabelo eu vou passar assim, tanto faz. Porque daqui a pouco eu vou soltar. E eu falei que ia fazer chapinha. Não vou fazer chapinha nenhuma. Só vou passar aqui na raiz do cabelo. Pra ficar mais, assim, saudável o cabelo, né? Então, tava aqui passando o lip tint. Hum, eu não sei se a camisa tá verde. Eu acho que eu gosto muito do preto. Aí você tem que passar um pouco de papel. Pra tirar. Aí ficou mais rosinha. Acho que tá faltando um rímel, né? Também acho. Ai, não sei. Daí eu acho que eu tô com calor. Acho que eu vou com uma camiseta preta mesmo. Trocar de roupa. E o que acontece? Resolvi trocar. Porque tá calor. Então, eu vou com uma camiseta preta básica e uma calça verde. E eu vou levar esse raibã aqui, preto. Que é o que eu gosto dele. E chapinha eu não vou fazer. E nem vou amarrar o cabelo. Porque eu também não gosto de amarrar o cabelo. Então, é sobre isso. Aí, chegando lá no shopping, eu procuro um espelho. E tento gravar pra vocês o look completo. E a gente está indo agora. Estou indo comprar ração. Mas o que a gente queria fazer? Gastar na loja do Boticário. Um monte de perfume. Ah, mas aí eu vou ter que ir no correio primeiro. Depois, na ração. Né? Pet Shopping. Acho que é isso. Gente, olha aqui o look que é igualzinho eu. Vem falar que esse look não é a minha cara. Olha que graça também esses sapatos aqui, ó. Vocês colocam a votação. Eu acho que o prata irá combinar mais. E o que que vocês acham? Mas eu não gostei muito desse aqui. Porque eu queria um salto mais. Que não fosse... Assim, que fosse baixo. Como esse. Nossa, esse está muito. E a da Dakota está a coisa mais linda. Esse eu gostei. Mas eu queria que fosse mais baixo aqui. E o look de agora. Coloquei este aqui. Né? Esse sapatinho. O look é esse. O que que vocês acharam? Mas é isso. Eu estou aqui no correio agora. Na loja só tinha aquela sandália de brilho. E era número 39. Então, fiquei bem triste. Daqui a pouco eu vou... Lá no Pet Shopping comprar ração. E ainda por cima nesse vídeo tem açaí. Mas foi isso, gente. O vlogzinho. Depois eu fui no mercado. Fui comprar, né? Algumas coisas no Pet Shopping. Cansei. Agora tem que fazer mais algumas coisas aqui em casa. Colocar roupa para lavar. Lavar louça. Fazer almoço. Já são 5 horas da tarde. Eu ainda não almocei. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Um beijo para vocês. Beijo. Tô.